Votação suspensa do Power Couple 6, a produção está analisando algumas imagens, aqui no site R7. 15 horas e 43 minutos, a informação do site R7, votação suspensa, a produção está analisando algumas imagens, não há votação no momento no R7, às 15 horas e 44 minutos, voltamos a qualquer momento com mais informações. A CIDADE NO BRASIL